O quiosque do Parque Municipal oferece uma praça de alimentação completa com amplo espaço, excelente atendimento, higiene total e produtos de qualidade. Grandes variedades de sucos, refrigerantes, salgados, deliciosos pães de queijo, açaí e muito mais. Faça-nos uma visita. O quiosque fica ao lado do Lago do Parque Municipal. Flora da Mantiqueira, oferecimento Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem. Olá Web Espectador, aqui estamos mais uma vez para mais uma planta da nossa flora. Ainda aqui nas margens do rio Sapucaí e fundos do campo do Iuracã, queremos apresentar para vocês uma planta de muito valor nutritivo e saboroso para a nossa saúde. Além de medicamento e alimento para homens e animais, esse Bredo, Bredo Virides ou Bredo Verde, é uma planta alimentícia de grande poder nutritivo. rica em ferro e nutrientes como vitaminas e sais minerais, o refogado das folhas e desses pendões dessa planta, produz efeitos contra anemia, contra fraqueza geral, fortalece e depura o sangue, formando boa qualidade de sangue e, portanto, boas qualidades gerais de saúde. Fortalece também o sistema imunológico, quando criança eu comia muito dessas folhas, refogadas no almoço, na janta, a situação difícil onde morávamos, obrigava nossos pais a colherem isso no campo silvestre como está aqui. Hoje, ela passa desapercebida, mas é muito útil essa planta para a nossa saúde e para curar algumas enfermidades, como anemia e trata a leucemia e alguns tipos de cânceres também. Portanto, pesquisem, se orientem, procurem saber mais sobre o caruru ou Bredo, como é conhecido esse vegetal. Que grandes benefícios tem trazido pela humanidade e tem sido passadas essas informações de pai para filho, através da cultura popular e da tradição oral. Aí está mais uma planta da nossa flora da mantequeira, que nós apresentamos em nome da Eletel Antenas Parabólicas, Internet Móvel e Telefonia Rural, para você, leigo ou pesquisador. Cuide e aproveite a nossa natureza, porque ela tem muito a oferecer para a nossa saúde e para o nosso bem-estar. Até a próxima planta, se Deus quiser. Música Música Em São José do Alegre, conheça o restaurante do Aranis no bairro Barro Branco, atendendo todos os dias, sempre com qualidade, higiene e bom atendimento. Servindo a verdadeira comida caseira e a especialidade, o inigualável peixe frito. Servindo também o tradicional PF e entregando o Marmitex. É só ligar no WhatsApp 988410887. Restaurante do Aranis, aguardando sua visita em São José do Alegre. Só Tintas, trabalhando com as principais marcas do mercado. Souvenir, Luxcolor, Universal e muitas outras. A Só Tintas oferece ao cliente todo o suporte em consultoria, para que você faça sempre a melhor aquisição. E ainda, uma completa linha em acessórios. Entrega gratuita em toda a cidade. Só Tintas, Rua na Tércia, anexo ao posto em frente à Fânia. WhatsApp 991-32-9819. Só Tintas. Olá, amigo morador de Itajobá e região. Agora a Projeção Internet está disponível em seu bairro. Internet banda larga rápida, confiável, planos ilimitados e atendimento qualificado. Trabalhamos com 100% fibra ótica e a melhor internet, o wireless. Chegue de perder tempo e dinheiro com conexões lentas e que vivem caindo. Venha para a Projeção Internet e fique tranquilo para assistir seus filmes, vídeos, ouvir músicas, baixar arquivos ou jogar online com amigos. Temos o plano ideal para a sua necessidade. Sem limite de dados ou tarifa extra, sem fidelidade contratual. Suporte técnico qualificado, que somente um provedor homologado pela Anatel pode oferecer. Tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Com a Projeção Internet, você recebe internet com qualidade para aproveitar o melhor do mundo digital. Assine já. 3623-3000. Projeção Internet. Conectando você ao mundo.